Eu, Reginaldo, te recebo Elisângela, com a minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Eu acho que você vai comigo, então eu não vou ter medo. Eu vou ter confiança em você. O que é que vai chegar a nossa vida? O que é que vai chegar a nossa vida? Não, não vamos ser shaken. Não, não vamos ser shaken. Whatever tomorrow brings, together we'll rise and say That we won't be shaken. No, we won't be shaken. We will trust in you. We will not be ruled. We will trust in you. And we will be shaken. We will trust in you. We will not be ruled. We will trust in you. Yeah, we won't be shaken. We will trust in you. We will not be ruled. We will trust in you. We will trust in you. We will not be shaken. Whatever will come our way. The fire will fall in vain. We will be shaken. No, we will be shaken. And now we won't be shaken And now we won't be shaken We won't be shaken